Vamos lá, queridas, o signo de Capricórnio, elemento terra, para mais uma leitura da energia geral de vocês. Obrigada pela tua companhia, que Deus abençoe a sua vida. A leitura, ela tá na energia geral, você já sabe, se você tiver interesse em uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Mila, eu preciso de um direcionamento, saber o que tá obscuro, eu preciso saber da verdade. Através da leitura do tarot, você descobre a energia das pessoas que te cercam e a intenção das pessoas ao teu redor. Presente, passado e futuro, recebe um direcionamento. Através da leitura, você consegue ver aquilo que você não consegue ver sozinho, entende? É muito gratificante. Quem faz uma vez, faz a vida toda. Três acontecimentos importantes que irão acontecer na tua vida dentro das próximas horas. Alguém vai te procurar, te mandar mensagem. Essa pessoa está morrendo de saudade de você. Aqui diz também que haverá uma grande mudança sobre pensamentos de filhos. Alguém aqui que tá ali meio que rebelde, meio que confuso, tô falando de filhos. Esse filho que tá dando ali um pouco de trabalho, ele vai retroceder. Ele vai perceber que não tá agindo legal com você e vai tentar aqui mudar. E você vai perceber a tentativa de mudança e isso vai te fazer muito bem. Teu coração deve ficar em paz. Deus tem cuidado de ti, teus caminhos estão abertos, novos ciclos se iniciam, novas oportunidades também. Hoje o dia vai ser um dia de grandes bênçãos aí na vida de Capricórnio. Amém, queridos? Eu fico muito feliz e eu te pergunto nessa manhã. Então, quem é maior que Deus? Ninguém, né? Ninguém é maior do que o mestre amado. Ninguém é maior do que o mestre querido. E se a gente passar o dia todinho agradecendo, ainda não é suficiente. Por isso é que eu amo esse Deus. E a gente começa a nossa mensagem a partir de agora. Amém? Aqui diz, queridos, que não há nada em oculto, Capricórnio, que não venha a ser revelado. E o tempo passa e a gente acha que, às vezes, os nossos segredos, eles estão guardados e que a gente está livre de as pessoas descobrirem. Mas lá na Bíblia diz o seguinte, que nada em oculto, não há nada em oculto que não venha a ser revelado e nada coberto, que não venha a ser descoberto. E eu te digo nessa manhã. É muito triste do homem a palavra de Deus se cumprindo de maneira negativa em cima dele. O que é que eu quero dizer com isso? É que muitos que têm um segredo, não é você que vai descobrir um segredo, perdão. É alguém que descobre um segredo teu, alguma coisa que tu esconde debaixo de sete chaves. Esse segredo vai vir à tona e vocês estarão tendo, sendo obrigados a recomeçar. É como punição, entende? Alguém vai te punir e você vai ser obrigado a iniciar uma nova fase aí da vida de vocês. No setor de trabalho, eu sinto um certo cansaço. Eu sinto um trabalho muito árduo, eu não sinto alegria aqui não. Eu sinto que é como se você estivesse meio que infeliz. Não sei se é o salário, se é as pessoas, se é a carga horária, mas há alguma coisa aqui que incomoda o apricórnio. Há uma tristeza no coração, há uma dualidade de pensamento. Mas aqui há um problema. Há uma insatisfação grande, há uma tristeza no coração e há dualidade de pensamento. Se eu não estou feliz, eu tenho que buscar novos caminhos, aprender coisas novas e me desvencilhar disso aqui. Mas aí Capricórnio, ao invés de buscar novos caminhos, ele começa a dualidade de pensamentos. Aí ele começa a rodar em círculos fracassados. Você não está bem, mas tu não consegue sair. Enquanto tu não pensar em linha reta, as coisas não vão fluir. Aí começa aqui na fase da depressão, da angústia, da ansiedade. Foca só no que não está dando certo, queridos. Nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para melhorar. Nunca é tarde para mudar. Porque a vida é assim. Tudo muda todo tempo. E tudo se transforma. Tudo muda de lugar. Mas às vezes a gente tem uma dificuldade, Capricórnio, muito grande, de se modificar. Eu acredito, eu falo sempre para os meus alunos, né? Eu dou aula de tarô. Falo também para minhas filhas. Que o maior inimigo de nós somos nós mesmos. A gente tem um poder muito grande de ferrar com nossas vidas o tempo inteiro. E estamos vivendo tempos difíceis, onde cada vez mais pessoas doentes emocionalmente, onde tem muito medo, muita incerteza. Enquanto a gente vibrar nessa energia, as coisas não darão certo. Já passou da hora de tu arrancar o mal pela raiz, colocar um ponto final naquilo que não faz sentido. Mas é que Capricórnio está esperando o milagre, fingindo que nada está acontecendo. Ok? Então, assim. O homem, Deus, ele só faz nas nossas vidas aquilo que tu não consegue fazer. Às vezes a gente entra num relacionamento abusivo. Às vezes a gente está ali em uma profissão que não é bem aquilo que a gente quer, a gente está vivendo. Enfim, essas são as nossas escolhas. E aí o que acontece? A gente vai lá e escolhe, mas a gente quer que Deus conserte essas escolhas. E Deus não vai consertar. Queridos, você escolheu. Você sofre o peso das suas escolhas. Você vai lá e conserta os teus erros. Deus, ele só faz na vida do homem aquilo que tu não consegue fazer. Então, assim, qual é o processo? Aonde que Deus entra? Deus te cura, Deus te guia, Deus te ilumina, Deus te abençoa, Deus te dá força. Mas o que tu tem que fazer, Deus, não te livra, não. Tu carrega a tua cruz, tu faz as tuas escolhas. Tu tem um livre-arbítrio. Porque, imagina, seria muito fácil pra nós. Tipo assim, eu vou lá e escolho. Ah, eu vou escolher errado mesmo. Eu sei que Deus vai lá e conserta pra mim. Aí Deus vai lá e conserta. Aí eu escolho errado. E aí vai viver uma vida inteira, sim. Então, assim, eu sei que hoje tu sofre o peso das suas escolhas e aqui tá faltando força pra continuar. Mas há uma visão ilusória da situação. Capricórnio está esperando aqui que Deus faça algo e Deus não vai fazer. Eu vou ser sincera com vocês. Quem tem que fazer é você. Você foi lá, casou, você descasa. Você não tá feliz nessa profissão que talvez você estudou anos e anos. Busca outra profissão. Não é tarde, não, queridos. A gente precisa se movimentar. Capricórnio carrega um fardo pesado sobre os seus ombros. Mas Capricórnio não pode reclamar daquilo que permite. Capricórnio carrega um fardo pesado sobre os seus ombros, não consegue dizer não e reclama. Entende? Então, assim, queridos, uma coisa é eu ajudar, outra coisa é eu assumir responsabilidades que não são minhas. Mora, digamos, cinco pessoas numa casa. Cada um tem que ter uma função e cada um tem que ter uma responsabilidade. Mas aqui Capricórnio carrega o peso de todo mundo porque Capricórnio nasceu com essa missão. Ele quer aliviar pra todo mundo. Mas se eu te falar que nem Deus faz isso por nós. Deus não carrega nossas cruzes. Ele diz assim, ó, cada um que carrega a sua cruz e me siga. Então, assim, por que que ele não carrega? Ele tem poder? Claro que tem. Ele tem poder pra carregar. Mas sabe por quê? Porque ele quer que a gente evolua. E através desses altos e baixos, dos nossos declínios, dos nossos erros, é que a gente aprende a evoluir, a crescer. E ele quer que a gente cresça. Mas Capricórnio tem tirado da frente das pessoas não só as dificuldades. Tu tem tirado da frente das pessoas, Capricórnio, o direito de aprender. E enquanto tu tirar o direito de aprender, em você vai haver sofrimento. Então, há uma diferença entre ser bom e ser bobo. Há uma diferença entre ajudar ou carregar fardos que não são seus. E a partir do momento que tu começa a carregar fardos que não são seus, isso não te dá o direito de reclamar. Aguente calado. É sua escolha. Um documento importante, Capricórnio, você vai assinar dentro dos próximos dias. Esse documento traz para a tua vida estabilidade, prosperidade, equilíbrio também. Fala sobre uma grande conquista financeira. No amoroso, há um posicionamento mentiroso e falso. As coisas não estão dando muito certo. A estrutura aqui não é boa, é falsa. A estrutura está condenada. Mas Capricórnio bota ordem, bota regras que duram ali meia hora. E Capricórnio começa a se enganar, começa a se iludir. Tu percebe que tudo que tu construiu essa vida inteira não é sólido e que veio abaixo. E aí tu começa a mentir para você mesmo que tu vai conseguir mudar essa situação. E não vai. A única maneira de mudar a situação é mudando a tua postura, mudando as tuas escolhas. Enquanto tu insistir dessa forma, as coisas não vão fluir. E aqui mais na frente, fala mais. Diz que Capricórnio hoje se segura em sentimentos mentirosos, em sentimentos que não existem mais. E mostra um falso equilíbrio, uma falsa estabilidade, uma falsa alegria. Capricórnio busca por paz, busca equilíbrio, mas não tem. É como se tu tivesse tudo dentro da tua casa, mas paz não existe. Teus caminhos estão abertos. Aí tem gente que diz assim, ai, eu tô sendo vítima de macumba, alguém fez um trabalho espiritual mal. Não, senhor. Aqui diz que teus caminhos estão abertos, tu só precisa organizar os teus pensamentos e exercer o teu poder de escolha e recomeçar. Entenderam? Eu entendi direitinho a mensagem de vocês hoje. Queridos, não há luta, não há vitória sem luta. E a gente precisa decidir nossas vidas. E hoje foi bem explicadinho aí pra vocês. Desejo um excelente dia pra você. Fiquem com Deus. Deus te abençoe. Até a próxima.